Abre aqui com a Natália, por favor. A Natália está, inclusive, numa casa, pessoal, que está interditada. Uma casa em que vivem idosos e que foi atingida depois do temporal de ontem. Boa tarde, Natália. Oi, Branquinho. Boa tarde para você. Não posso deixar de dizer que estou emocionada com essa história que você acabou de mostrar. Acompanhei esse caso, conversei muito com o Cauã. Realmente admirável essa postura dele de homem. Mas vamos falar do que aconteceu durante as chuvas. Que final de semana pesado aqui para a capital. Quantas notícias ruins. A chuva que foi tão aguardada por tanta gente, infelizmente, causou muitas tragédias na vida de muitas famílias. Isso aqui é um pedacinho da tragédia que eu vou te mostrar agora. Essa casa fica aqui no Jardim Europa. Na verdade, é um lote com quatro casas de quatro famílias. Todos da mesma família, mas são famílias que moram nessas casas. Essa aqui ficou nessa situação. E a gente vai mostrar para o pessoal de casa agora como é que tudo começou durante a chuva que caiu na tarde de ontem. João, vai lá na frente que você já consegue ir mostrando para a gente. Eu estou aqui com o Geraldo. Ele é filho do seu Pedro, um idoso de 86 anos que mora nessa casa que a gente vai mostrar aí para você agora. E que ficou machucado também porque tudo que tinha aqui foi arrastado. Enquanto o João vai mostrando aí, eu vou tentar narrar para vocês de casa o que aconteceu. Essa casa que fica aqui nos fundos dessa de onde a gente está é praticamente uma ladeira. Então, a água veio arrastando tudo, arrastou o muro. O muro caiu em cima da casa onde o seu Pedro mora, esse idoso de 86 anos. Eles estavam na sala justamente porque começou a chover. Estavam ali trocando uma ideia quando esse muro caiu, né, seu Geraldo? O que vocês estavam fazendo ali? Qual foi a imagem que vocês viram quando tudo começou a cair? Pô, aí a gente estava... É um dia do domingo normal. A gente tinha acabado de almoçar. Em família. Em família. A gente é acostumado, né? E estava sentado na sala. De repente, foi só o estrondo. E sem entender nada. Já começou a entrar água dentro de casa. E é isso aí que vocês estão vendo, essa imagem. Quem é que estava ali dentro da sala? O senhor, o seu pai, o seu Pedro de 86 anos, sua filha de 13 anos, quem mais? Minha filha, minha esposa, com outro filho meu de 9 anos. A minha tia, que veio de São Paulo, que veio visitar a gente aqui. E também saiu machucada, teve que ter atendimento médico, né? O meu pai também teve que levar ele para atendimento. Ele deve ter assustado demais. Demais da conta. Até porque teve um sofá que ele estava sentado, que ele foi arrastado. E ficou com a perna presa e a água começou a subir. Uma outra tia nossa também, que estava com a gente aqui, conseguiu tirar ele. E eu já saí com a minha filha, que eu peguei a minha filha no blato. Me desespera, porque os esclomos caíram em cima da minha filha, caíram em cima de mim também. E eu já vi minha filha toda machucada. Eu saí correndo com ela para o carro. Desespero total. Desespero total. A gente está falando aqui de uma família muito trabalhadora. Eles estavam me contando que a vida inteira, inclusive, seu Pedro... Já vou mostrar seu Pedro que está ali sentado e entomando ar. Trabalharam como pedreiro, né? Pedreiros levantando muro, levantando casa. Sabem quando uma parede está prestes a cair, quando um muro está prestes a cair. Ali, vocês imaginavam que isso podia acontecer em algum momento? Jamais. Até porque não foi só ali, já veio do vizinho. Já quebrou o muro do vizinho, parede do vizinho e veio tudo, essa água de lá para cá. Veio arrastando tudo. Então, jamais a gente pensava que aconteceria isso. Deixa o João passar aqui, Geraldo. Vamos chegar para cá. João, vai mostrando aqui o que a água saiu arrastando. Um monte de folha, de sujeira, tijolo. Então, tem para tudo quanto é lado, que é justamente o que era do muro. Exatamente. Aqui é pedaço do muro, pedaço da própria parede da casa, né? Está aí, dá para ver. Então, é desesperador. A Defesa Civil esteve aqui ontem, isolou as entradas das casas. Seu Pedro está aqui. Seu Pedro, o senhor falou que não queria falar, mas não vai ter como não. Eu vou ter que puxar um assunto aqui com o senhor. O senhor está bem agora? Uhum. Fisicamente, está. Mas e a cabeça? Com esse susto? Está pesada, mas dá para entender. É? O senhor tem quantos anos? 86 anos. Machucou onde? Mostra para a gente. Foi a perninha? Porque a perna imprensou, né? Na parede com a cadeira daquelas ali, ó. E o sofá que veio, que eu estava sentado nele, né? E encostou tudo naquela paredinha lá, daquele vitro lá. Aí eu fiquei preso, eu e uma comadinha, irmã da minha mulher. O que passou na cabeça do senhor na hora em que isso estava acontecendo? Eu nem sei dizer, porque nunca vi uma coisa dessa aqui dentro dos outros anos que eu moro aqui. Eu nunca vi uma tempestade igual foi essa de ontem. Nunca vi. Nunca imaginou que pudesse acontecer? Olhava de lá para cá e veio desabando a parede da minha casa. Saber que o muro já tinha ido e veio tudo para dentro de casa. E o água entrou aqui, desceu, rasgando tudo aqui, ó. O peito é sem ação, sabe? O senhor trabalhou com obra a vida inteira, né? Construindo casas, enfim. Como é que é ver a casa do senhor assim? O senhor suou muito para conquistar desse jeito aqui mesmo, tem um pedaço do muro. Tem. E veio aquilo ali, por exemplo. Olha lá naquela parede ali, ó. Naquela paredinha ali, ó. Ali, um pedaço ali. A água veio, entrou na porta da cozinha, fora lá. Tem um corredorzinho assim lá. Veio para o lar, veio o corredorzinho que tem de lá assim. Entrou aí e derrubou essa daí. Ali, inclusive, foi tanta água que tinha um cachorrinho ali, inclusive, que não conseguiu escapar da água. Não, 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 morreu. Foi afogado? Eu não sei se foi afogado ou impensado. Sei que morreu o cachorrinho. O pessoal da Defesa Civil esteve aqui ontem, isolou a entrada das casas e o pessoal da Defesa Civil voltou aqui. Agora eu vou conversar com o Anderson. O que vocês conseguem avaliar aqui? Realmente, entrada proibida, corre risco de cair? Qual a orientação para essa família? Isso, ontem mesmo tivemos com as equipes aqui, para primeiramente verificar a possibilidade de as pessoas serem acolhidas aqui, no caso de evacuar toda a edificação. Foi o caso sim, realmente teve um colapso de edificação aqui, teve um colapso importante, onde ainda tem escombros aqui e também paredes que podem ter risco de queda. Então, estamos fazendo nessa fase, primeiramente, de assistência e acolhimento das famílias, verificar onde elas podem passar os próximos dias, até que seja reformada aqui e retorne à normalidade. Agora, trabalho demais pra vocês, porque eu imagino que com essa chuva de ontem, pelo menos, o que a gente recebeu de fotos, vídeos e ligações foi muita coisa, né? Do pessoal dizendo, olha, a água veio, arrastou tudo, levou minha casa, levou o muro que tinha dentro de casa, muitas ocorrências. Correto, principalmente na região sudoeste, tivemos um corredor de umidade, onde trouxe chuvas intensas, vindo ali de Aparecida de Goiânia, aquela região do Garavelo ali, ela entrou ali pelo Novo Horizonte, então, vindo a chegar nessa parte aqui com muitas chuvas e essa região aqui, em torno do córrego Cascavel, esse córrego aqui que é o Buriti, então, tivemos um acúmulo de água muito grande, vindo a ter bastante problemas aí, né? Durante essas chuvas de ontem. A Defesa Civil continuou fazendo o seu trabalho, o Corpo de Bombeiros também teve muita ocorrência pra atender, Secretaria de Infraestrutura disse que está trabalhando também, inclusive a suspeita da família é de que as bocas de lobo da rua lá de cima estivessem tão cheias de água e, às vezes, de sujeira também, que transbordaram. Essa água, então, veio levando tudo, arrastando tudo, o pessoal de casa tem uma noção, vou abrir aqui pro João mostrar, ó, é um pouco inclinado, então, a gente entende que a água veio com uma força muito grande, levando tudo. Geraldo, uma última palavrinha agora é tentar se levantar, né? De alguma forma, reconstruir a casa do seu pai? Sim, agora é esperar, né? Ver o que pode realmente ser feito, ver, igual você já sabe, a gente trabalha com obra, ver o que pode ser estruturado, né? E levantar a cabeça, a vida que segue, né? Não pode, é, e os velhinhos estão aí, a gente tem que socorrê-los. É o que a gente estava conversando aqui, Branquinho, de forma alguma eles queriam isso pra 2024, né? Queriam um ano positivo, um ano muito alto astral, muito feliz, inclusive, estavam aqui nesse local onde a gente começou mostrando, fazendo uma reunião de família, um churrasquinho, e aí, infelizmente, foram recebidos com essa enxurrada, essa é a expressão correta mesmo, que acabou levando tudo e agora vão tentar se reerguer, viu, Branquinho? Muito obrigado, Natália Mendonça. Daqui a pouco a gente volta mostrando, inclusive, outros pontos aí, outras consequências aí da forte chuva de ontem aqui na região metropolitana de Goiânia. Daqui a pouco a gente volta, Natália.